Entre milhões de pessoas no mundo Risco dizer que a história é uma história sem fim E está escrito eu e você E a nossa história pra sempre irá viver Até a última estrela apagar Juro que quero estar com você Cada segundo quero te amar Cada milésimo abraçar você Cada segundo quero te amar Cada milésimo abraçar você Você me contou os seus segredos Eu prometi não ter medo De te querer pra sempre Eu quero pra sempre E eu encontrei a outra parte que faltava em mim E arrisco dizer que a história é uma história sem fim Está escrito eu e você E a nossa história pra sempre irá viver Até a última estrela apagar Juro que quero estar com você Cada segundo quero te amar Cada milésimo abraçar você Cada segundo quero te amar Cada milésimo abraçar você Até a última estrela apagar Juro que quero estar com você 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 Cada segundo quero te amar Cada milésimo abraçar você Juro que quero estar com você Obrigado.